Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, estou vindo com mais um videozinho de compra, são essas comprinhas aqui, ó. Essa daqui é dessa empresa aqui da Ialisto. Ó, essa empresa aqui, ó. Quem for aqui da região, tira o print aí, ó. Tira o print ou já marca esse número aqui, ó, pra vocês estarem ligando lá, se vocês quiserem o contato dessa empresa, tá? Pessoal, eles trabalham com toda a linha da Ajinomoto. É, eu não sei se vocês... Bom, eu vou mostrar pra vocês lá na área de venda, toda a linha da Ajinomoto, tá? Eles trabalham com a linha da Sazon, toda a linha da Sazon. Então, esse produto aqui, ó. Não, não, minto. Esse aqui é da Maggi. Esse aqui é da moça que vende Nestlé. Desculpa, fiz confusão. Esse aqui, ó. Ajinomoto. Esse aqui. Esses temperinhos assim. Sazon. O sucos midi. Sucos midi. Só um minutinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Eu fui atender um cliente. Aí, aqui, ó. O sucos midi, tá? Toda a linha do suco midi. E eles trabalham com vários outros produtos. Ah, o chocolate Hershey's. Esse chocolate aqui, Hershey's, é deles também. Eu pego com eles e pra eles... Hershey's não. Os sneakers. Ele acaba saindo mais em conta se pegar com esse distribuidor, tá? Existem vários outros distribuidores que vendem esses sneakers, mas pegando com eles sai mais em conta, tá ok? Sucos midi aqui. Tá bem esfalcadinho. Então, eu fiz pedido daquilo que tá mais precisando, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá às comprinhas, tá ok? Ó, os isqueiros que tá aí no último vídeo, ó. Eu coloquei encaixadinho aqui, olha como ficou certinho. Faltou pouquinho pra completar os 50 lá, ó. Com aquelas três cartelas que eu comprei. Quem não assistiu, tá aí no último vídeo aqui no canal, tá ok? Pessoal, ó, os suquinhos, os suquinhos, vamos lá. Eu pedi uva. Eu não vou lembrar exatamente agora a quantidade, tá? Mas eu vou falando assim, vou pegando e vou falando. Ó, baunilha com limão. Esse aqui tá vendendo muito, pessoal. O pessoal tem feito uma bebida, um tal de chevette, que é aquela bebidinha, que é o corotinho de limão. Aí mistura com esse suco e gelo de água de coco. E aí tem uns vídeos aí no YouTube ensinando a fazer essa bebida. O nome dela é chevette. E aí os clientes descobriram essa bebida aí. E aí estão fazendo e estão vindo comprar direto os corotinhos e os suquinhos de limão pra fazer essa bebidinha aí. Aí então foi baunilha com limão, uva, mais um de uva. Aí esse aqui é caju. Caju tem bem pouquinho lá, acho que eu devo ter pedido mais de um. Aqui, ó. Dois caju. Dois caju. Um limão. Outro de limão. E um de abacaxi. Ó, eu vejo por aqui, tá, pessoal? E um de abacaxi. Então foi um de abacaxi, dois limão, dois caju, dois uva e um baunilha com limão. O baunilha com limão, pessoal, eu pedi acho que só uma caixinha, porque eu tenho bastante deles aqui, ó. Eu tinha feito um estoquezinho, como ele tem vendido bastante, então eu tenho bastante aqui. E aí pedi só mais uma caixinha pra gente completar aqui o que tá faltando, tá ok? O que tá faltando, não. Só pra gente não ficar sem até a próxima visita do vendedor, tá ok? Então os suquinhos foram esses. Os suquinhos foram esses. E aí, daí a listo também, eu pedi esse temperinho. Na verdade, eu tinha pedido aquele só de tempero completo sem pimenta, mas aí veio esse com pimenta. Aí, mas não tem problema. Eu pedi, eles mandaram errado, mas eu vou ficar com esse aqui. No próximo pedido eu peço daquele de novo. Tem mais uma unidade lá. E é uma pena, porque se vender aquele lá, eu vou ficar sem. Aí só vou ter esse aqui de com pimenta. Pimenta, são seis unidades, tá pessoal? Então daí a listo foi isso aqui, ó. Daí a listo eu pedi só isso aqui, que foi só aquilo que eu realmente estava precisando, tá ok pessoal? Aí dessa distribuidora aqui, ó. Dessa distribuidora aqui, eu pedi, que é da linha da Docille, tá pessoal? Eu pedi os docinhos, ó. Então a comprinha foi só isso aqui. Aquilo que eu realmente estava precisando, tá pessoal? Hoje em dia a gente não está ultrapassando o limite de compra aí. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de comprar, tá pessoal? Porque pra não ultrapassar o limite de compra, pra não ficar aqui mercadoria, mercadoria que você realmente não esteja precisando. Não adianta ficar fazendo estoques e estoques de mercadoria, porque a venda caiu bastante, tá pessoal? Pelo menos aqui pra mim, existem umas coisinhas que vendem bem, igual esses docinhos assim, eles vendem bem. Mas aí a opção é pra gente estar pegando aquilo que realmente esteja precisando. Nada de extrapolar nas comprinhas aí, tá bom pessoal? É uma dica que eu estou dando aí pra vocês, pra gente não estar pirando, porque igual aqui na minha cidade, está com risco de entrar em total lockdown. A gente ainda não sabe, mas está correndo risco de entrar em total lockdown. Então se entrar, infelizmente vai ter que fechar tudo. E aí a gente não sabe nem como que vai ser. Então a gente está se prevenindo com as comprinhas, mas comprando aquilo que realmente está precisando, tá pessoal? Então são comprinhas divididas, pessoal, porque hoje eu tenho aprendido, depois de dois anos de mercearia, tenho aprendido a comprar e tenho feito bastante... Como que é a palavra? Fugiu agora. Fazendo orçamentos de preço, fazendo... Vou lembrar a palavra, peraí pessoal. Pessoal, é impressionante. Esqueci totalmente o nome da palavra que fala, tá? Que a gente tem que fazer. Mas seria assim, um orçamento de uma empresa pra outra. Então existe várias empresas que vendem esses produtos, existem outras empresas que vendem esse produto, mas acaba que a gente tem que fazer, o que eu esqueci a palavra, mas a gente tem que fazer tipo um orçamento. Não é orçamento, mas seria tipo um orçamento pra ver em qual empresa a gente consegue um preço melhor. Então é isso aqui, ó. Dessa empresa que vem de trabalho com a linha da Docili, eu consigo um preço melhor. Eu tenho outro distribuidor que vende? Tenho sim. Como eu tenho também um outro distribuidor que vende os fines. Só que eu tenho outros fornecedores que vendem também, mas se eu pegar da Ikeda, um exemplo, eu pego com preço melhor. Então é isso, é esse orçamentinho aí que a gente tem que tá fazendo pra pegar com preços bons, tá? Bom, eu peguei, foi esse aqui, ó. Da linha da Docili, eu peguei dois beijinhos, dois dentes de vampiro e dois bananinhas. Dois assim, tá, pessoal? Duas bandejinhas. E aí eu peguei esse mentos de orgute e peguei esse mentos de tutti-frutti. E aí peguei essa balinha aqui, ó, essa balinha mint, que é essas pastilhinhas de esse sortidinho maracujá com alguma coisa, maracujá com uva. Eu tô sem óculos, tá, pessoal? E esse de menta. Então, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que tá vaziozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou, depois que eu gravar o vídeo, vou colocar eles expostos aqui, ó. Aí aqui, também tá bem vaziozinho. Eu fiz umas mudancinhas aqui pra colocar aqueles mentos aqui, ó. Vou passar aqueles mentos pra cá. Passei os Nutella pra cá e os Kinder Ovo pra cá, porque eles estavam lá embaixo. Passei aquelas pastilhas mint que estavam aqui, eu passei pra lá. pra poder colocar aqueles aqueles mentos pra cá. Aí vou colocar os mentos pra cá. E vou abastecer aqui, ó, porque havia acabado todos esses dentes de vampiro. Dentadurinha, né? E aí os outros ainda... Eu ainda tinha um desse aqui, ó. Ainda tinha um beijinho lá no meu estoquezinho. Então, primeiro eu vou abastecer esse aqui, pra depois abastecer... Aí eu guardo esses aqui, quando acabar ali a gente vai repondo. É isso, pessoal. Bom, então, as comprinhas foram essas. As comprinhas foram essas. Eu me enrolei, acabei não lembrando a palavra. Mas é isso, pessoal. A gente tem que estar fazendo orçamento nas empresas. Existem outras empresas que vendem esses produtos. Mas se você conseguir, igual a linha... A empresa Ialisto, que é onde vende toda a linha da Ajinomoto, existem vários atacadistas que vendem o Sukumid. só que... Se você pegar diretamente da Ialisto, o preço é mais barato, tá, pessoal? Mesma coisa aqui. Tá? Então, seria isso... A ideia seria essa. Tá ok, pessoal? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, pessoal. Dá essa força aí pra mim. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. Eu sou muito grata a todos vocês por isso. É isso. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.